Infelizmente, há apenas duas palestras, e assim será necessário convencer o que temos a dizer a respeito de toda a existência. Não estamos fazendo nenhuma espécie de propaganda, não estamos persuadindo vocês a pensarem numa determinada direção, nem os convencendo de qualquer coisa. Mas devemos estar muito certos disso. Não estamos trazendo do Oriente alguma coisa exótica, com o contrassenso que se perpetua, em nome dos gurus e das pessoas que escrevem coisas estranhas após visitarem a Índia. Não pertencemos de modo algum a essa gente. E gostaríamos de observar que durante essas duas palestras, estaremos pensando juntos, não apenas ouvindo algumas ideias e concordando ou discordando delas. Não estamos criando argumentos, opiniões, julgamentos, mas juntos, quero dizer, juntos, vocês e o conferencista, vamos observar no que se transformou o mundo, não apenas o Ocidente, mas também o Oriente. Onde há uma grande pobreza, uma grande miséria, com uma imensa superpopulação, onde os políticos, como aqui no Ocidente, são incapazes de lidar com o que está acontecendo. Todos os políticos estão pensando em termos de tribalismo. O tribalismo tornou-se um negócio glorificado. Não podemos, portanto, contar com quaisquer políticos, com quaisquer líderes ou quaisquer livros que tenham sido escritos sobre religião. Não podemos contar, provavelmente, com quaisquer dessas pessoas, nem com os cientistas, os biólogos ou os psicólogos. Eles não foram capazes de resolver os problemas humanos. Estou totalmente certo de que vocês concordam com tudo isso. Nem podemos contar com quaisquer dos gurus que, infelizmente, vêm para o Ocidente e exploram as pessoas, tornando-se muito ricos. E eles nada tem a ver com religião. Tendo dito tudo isso, é importante que nós, vocês e o conferencista, pensemos juntos. Por pensar juntos, queremos dizer, não apenas aceitar qualquer espécie de opinião ou avaliação, mas observarmos juntos, não apenas exteriormente, o que está acontecendo no mundo, mas também o que está acontecendo a todos nós internamente, psicologicamente. Externamente, exteriormente, há uma grande incerteza, confusão, guerras ou o medo da guerra. Há guerras acontecendo agora em algumas partes do mundo. Os seres humanos estão se matando uns aos outros. Isso não está acontecendo no Ocidente, aqui, mas há ameaça da guerra nuclear e a preparação para a guerra. E nós, seres humanos comuns, não parecemos capazes de fazer alguma coisa com relação a tudo isso. Há demonstrações, terrorismos, pessoas fazendo greve de fome e assim por diante. Há um grupo tribal contra o outro e os cientistas estão contribuindo para isso. Bem como os filósofos, que, embora falem contra, internamente estão com a carreira particular de cada um. Assim é isso que está realmente acontecendo no mundo exterior, o que qualquer ser humano inteligente pode observar. Interiormente, em nossas mentes, em nossos corações, nós mesmos também estamos muito confusos. Não há nenhuma esperança, não apenas, talvez, para nós mesmos, mas para a geração futura. As religiões dividiram os seres humanos em cristãos, hindus, muçulmanos e budistas. Assim, levando tudo isso em consideração, observando com objetividade, calmamente, sem qualquer preconceito. Mas, naturalmente, é importante que pensemos juntos a respeito de tudo isso. Pensar juntos, sem opor uma opinião a outras opiniões. Sem opor uma conclusão a outra conclusão. Um ideal contra ideal. Mas, pelo contrário, pensar juntos e ver o que nós, seres humanos, podemos fazer. A crise não está no mundo econômico, nem no mundo político. A crise está na consciência. Acho que muito poucos de nós percebem isso. A crise está na nossa mente e em nosso coração. Isso é, a crise está em nossa consciência. A nossa consciência é a nossa existência em sua totalidade. Com as nossas crenças, com as nossas conclusões, com o nosso nacionalismo, com todos os medos que temos. São os nossos prazeres, os problemas aparentemente insolúveis e aquilo que chamamos de amor e compaixão. Ela inclui o problema da morte, o imaginar se existe alguma coisa após a morte, alguma coisa além do tempo e além do pensamento, alguma coisa eterna. Este é o conteúdo da nossa consciência. Esse é o conteúdo da consciência de todo ser humano, em qualquer parte do mundo em que viva. O conteúdo da nossa consciência é o terreno comum de toda a humanidade. Acho que temos que deixar isso bem claro desde o início. Um ser humano, de qualquer parte do mundo, sofre. Não apenas fisicamente, mas também interiormente. Ele está incerto, amedrontado, confuso, ansioso, privado de qualquer sentido de profunda segurança. Assim, a nossa consciência é comum a toda a humanidade. Por favor, ouçam isso. Vocês podem estar ouvindo isso pela primeira vez. Assim, por favor, não se descartem disso. Vamos investigar isso juntos. Não quando vocês forem para casa, mas agora. A consciência de vocês, o que vocês pensam, o que vocês sentem, as suas reações, as suas ansiedades, a sua solidão, os seus pesares, a sua dor, a sua procura de alguma coisa que não seja apenas física, mas que ultrapasse todo o pensamento. É igual a de uma pessoa que viva na Índia, na Rússia ou na América. Todos eles passam pelos mesmos problemas que vocês. Os mesmos problemas de relacionamento uns com os outros, homem e mulher. Assim, todos estão no mesmo terreno da consciência. A nossa consciência é comum a todos nós. E, portanto, não somos indivíduos. Por favor, considerem isso. Nós somos treinados e educados, tanto religiosa quanto academicamente, para pensar que somos indivíduos. Almas separadas, em luta por nós mesmos. Mas isso é uma ilusão. Porque a nossa consciência é comum a toda a humanidade. Assim, nós somos a humanidade. Nós somos indivíduos em separado, batalhando por nós mesmos. Isso é lógico e racional e sensato. Não somos entidades separadas, com conteúdo psicológico separado, lutando por nós mesmos. Mas somos, cada um de nós, na realidade, o restante da humanidade. Talvez vocês aceitem, intelectualmente, a lógica disso. Mas se vocês sentirem profundamente, então toda a atividade de vocês sofrerá uma mudança radical. Essa é a primeira questão que temos que pensar juntos. Que a nossa consciência, o modo como pensamos, o modo como vivemos, alguns talvez mais confortavelmente, com mais fartura, com maior facilidade de viajar do que os outros, é interiormente, psicologicamente, exatamente igual ao dos que vivem a milhares e milhares de milhas distantes. Tudo é relação. A nossa própria existência é relação. Observem o que fazemos com as nossas relações, uns com os outros, sejam elas íntimas ou não. Em toda relação há um tremendo conflito e luta. Por quê? Por que os seres humanos que vivem há mais de milhões de anos não resolveram esse problema da relação? Assim, vamos, essa manhã, pensar juntos a esse respeito. Vamos observar juntos o que é, na realidade, a relação entre um homem e uma mulher. Toda a sociedade está baseada no relacionamento. Não há sociedade se não houver relacionamento. A sociedade torna-se, então, uma abstração. Observamos que existe conflito entre o homem e a mulher. O homem tem os seus próprios ideais, as suas próprias buscas, as suas próprias ambições. Está sempre procurando o sucesso, ser alguém no mundo. E a mulher também está lutando. Também está querendo ser alguém, querendo realizar-se e transformar-se. Cada um está buscando a sua própria direção. Assim, homem e mulher são como duas ferrovias que correm paralelas. Nunca se encontram, a não ser, talvez, na cama. Mas, de outro modo, se vocês observarem profundamente, nunca, na realidade, se encontram psicologicamente, interiormente. Por quê? Essa é a questão. Quando perguntamos por quê, estamos sempre perguntando pela causa. Pensamos em termos de causação. Na esperança de que, se pudermos entender a causa, então, talvez, possamos mudar o efeito. A esperança de que, se pudermos entender a causa,